E na fábrica das capas não tem só capa, não, tem tapete belga, tem almofada, tem cortina, tem lembrancinha pro Natal que você já pode adiantar, se comprar, e tem tudo, viu? Esses conjuntos dois e três lugares o Marco continua mantendo os mesmos preços, né Marco? Mesma coisa. Aliás, o pessoal tá adorando, Jane, porque a gente continua a duas de 45 pro conjunto... Com estrecha, hein? Nessa malha americana, você não disse que é uma capa. É verdade, Marco, olha que beleza. Olha como ela gruda, ela realmente é quase uma reforma, Jane. Duas passadas de 45 reais. Duas de 45. Pronto, não tem mais desculpa de deixar o sofá desmilinguido, hein? Com essa promoção da fábrica das capas, chegaram cores novas também, você vai adorar com certeza. Agora, a manta e as duas almofadas, aquele preço mesmo? Continua, nosso preço de fábrica, 35 reais o conjunto, da manta as duas almofadas, com bastante estampas novas. Agora, atenção, o Marco importou uma quantidade grande de caminho de mesa. Olha aqui, tem na cor creme, como você está vendo, tem na cor branca também. Bem, lembrança pra Natal, você vai dizer, Jane, endodou, endodei nada. Eu estou prevenindo você pra já comprar. Lembrancinha de Natal, 2 reais e 50 centavos, Marco? É isso aí, Jane. Uma renda americana linda, linda. Não pode perder. Tem almofada com preço ótimo também. E quero dar a dica, não vá confundir, hein? Fábrica das Capas, quando você entrar na loja, peça pra ver a nota fiscal, pra ver se está escrito Fábrica das Capas. Se estiver, muito bem, é a promoção que está no Shopping Turo e você pode comprar tudo que tem direito. No Shopping Zé Odorado, Aricanduva, Fashion Shopping Brás, no São Bernardo Golden e também Vila Mariana. Exato. O telefone, Marco? 4124-6234 do ABC, que é a nossa central de informações. E o site com todas as dicas pra você tirar suas dúvidas. É Fábrica das Capas. Vem pra cá. Vem pra cá.